Bom dia, boa tarde, boa noite gente, tudo bem com vocês? O canal ainda não tem entre, então todos nós teremos que lidar com isso. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um novo anime que lançou no dia 3 de abril de 2021, chamado Vive Florai Aisong. Esse anime é do gênero ficção científica, drama, ação e música, escrito por Tappé Nagatsuki e Eiji Umehara e animado pelo Weed Studio. No começo do anime vemos Nia Land, um parque temático e tecnológico focado na inteligência artificial. Mas por ser um parque, esperamos pessoas se divertindo em um clima agradável, porém as coisas não acontecem muito bem assim não. Nia Land, que era para ter um clima divertido, acaba sendo o local de muitas mortes e desespero, onde muitos visitantes e funcionários do parque são mortos pelos próprios androides que trabalham no local. Sério gente, é algo assim, brutal. Mas o que vemos são cenas do futuro. Calma que vocês vão entender melhor a história. Agora voltando para o começo do começo. Diva ou Vive, como é apelidada por Momoká, é a primeira inteligência artificial humanoide autônoma, que foi criada com o propósito de cantar para fazer as pessoas felizes, não é a Hatsune Miko. Ela canta em um pequeno palco dentro do parque Nia Land, que recebe bem pouca plateia, ou às vezes nenhuma. Vive almeja muito aumentar a sua plateia, até conseguir se apresentar no palco principal. E para conquistar isso, ela quer primeiro aprender a cantar de todo o coração. Em um belo dia em Nia Land, as coisas iam como sempre, até que Vive vai se apresentar para sua plateia inexistente, de repente apaga. O programa de Vive entre alerta por conta da ação de emergência, e ela acaba sendo conectada na base de dados agregada das inteligências artificiais, conhecido como O Arquivo. O programa parece uma sala de uma aula de música com uma voz de fundo. Porém, do nada, um cubo entra na sala quebrando a janela. E esse cubo se apresenta como Matsumoto, uma inteligência artificial que foi criada há 100 anos no futuro. E ele pede uma ajuda a Vive. O pedido é o seguinte, ele pede para que Vive o ajude a impedir uma guerra mortal entre os androides e os humanos, que acontecerá daqui 100 anos no futuro. Ele explica que a revolta das inteligências artificiais gera um número muito grande de mortos. Um exemplo disso é que Matsumoto afirma que poucos minutos após o primeiro ataque de uma inteligência artificial a um humano, mais de 10 mil mortes foram calculadas. Isso em poucos minutos. Claro que a Vive não acreditou no começo. Mas, no dia seguinte, o deputado Aikawa vai visitar o parque Nialand. Então, Matsumoto conta para a Vive que ocorrerá um atentado dentro do parque contra o deputado, o que fará com que ele fique muito machucado. Então, Vive corre para salvá-lo e felizmente consegue salvar ele e algumas seguranças de uma explosão que atingiria os mesmos. Depois disso, Vive acredita que Matsumoto veio do futuro e considera ouvir a história dele. Matsumoto diz que o deputado Aikawa está lutando para que uma lei chamada Identificação das Inteligências Artificiais seja aprovada. Essa lei dará direitos humanos para todas as inteligências artificiais. E a partir da aprovação desta lei, que os androides começarão a evoluir e haverá muitos desvios nesse percurso de evolução, o que fará com que os androides se reberem contra os humanos. Matsumoto quer começar a missão de impedir a guerra, não deixando que essa lei seja aprovada, já que isso é o ponto de partida da evolução desenfreada. Porém, essa lei só ganhará mais força a ponto de ser aprovada, assim que o deputado Aikawa for morto por um grupo radical que é contra as inteligências artificiais. Assim, Vive, junto de Matsumoto, decidem salvar Aikawa de um grupo terrorista, enquanto fogem de um prédio que está prestes a explodir. Gente, esse foi um resumão do primeiro episódio, para contextualizar vocês e para que entendam também um pouco sobre a história. Quando eu vi o trailer desse anime, eu fiquei fascinado e não vi a hora de começar a assistir. A animação é linda e até agora a história aparenta ser muito boa, tanto que no segundo episódio já temos cenas de ação incríveis e um acontecimento que abalou muitas das pessoas que assistiram, inclusive eu, para me contem aqui nos comentários um pouco das expectativas que vocês possuem sobre esse anime e sobre os episódios que estão por vir, porque olha, as minhas são bem altas. O post no blog sobre esse anime não vai sair tão cedo, até porque, na questão dos animes, eu só começo a escrever o post quando eu termino de assistir toda a obra, mas quando estiver pronto, eu colocarei o link do post na descrição aqui embaixo para vocês lerem. Bom, se inscrevam no canal, acessem Se Escrevam no Blog, porque ela tem vários posts bem interessantes para vocês lerem, tendo desde resenhas até curiosidades e muitas outras coisas. E também me sigam em todas as minhas redes sociais, porque eu posto diversos tipos de conteúdo nelas também. Tudo vai estar aqui embaixo na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo, um queijo e até a próxima!